O que é isso? Vem pra cima de mim e começa a pesar, ó, certo? Eu posso puxar pra diga, só que daí todos os equimondos são mais riscados. Eu prefiro chutar o duster aqui, ó, certo? E já cair a mão de ser noção, ó. Certo? A minha posição, como se eu fosse inverter o cara. Aí podemos só que daí, ó, eu vou na cana dele, ó, eu vou na poxa, dou o toque com o pé dele pra dele pra encaixar a melhor posição. E vou citando, ó, abraçando a cintura, eu não vou na perna, vou ligar na cintura, certo? A cintura, ó, abracei a cintura, a mão tá no tatano, ó. Mão firma lá, ó, e dou a pressão, puxando o triângulo, puxando aí pra trás. Chave o panturrilho. Daí, ó, eu seguro o primeiro momento, o cara vai querer estudo, ele vai sair pra ele, espole, vai, espole, ó, tá com o pano eleito, ó, o pé e com a irmã do dedo. Certo, ó? A primeira esplosão que ele parar é a hora que tu vai finalizar, viu? Tipo, toda finalização da cintura, de panturrilha, essas coisas, quando ele for pegado, encaixa a posição, tu escura o cara daqueles políticos, ele dá o escute aí, tu aqui, segura, e depois, bota pra finalizar. Tu vai direto não, tu pode tirar a posição, entendeu? Ó, pá, pá, arreio, toquei pra cima, certo? Puxou o cara pra mim, ó, vim, passei pro lado, ó, puxou teu cara. Não se precipita de pegar o americano no pé e tal, não pode perder, ó. Vai ficar com a posição, é que o cabelo pode te bater, ele tá atrás dele, ó, e segurando a perna, certo? Saiu, ó, deixa o triângulo, deixa o triângulo, pá, pá, vai espole. Pô, explodiu, ó, é a minha. Peguei. Peguei. Vai, botulinho. Entendeu?